Beleza pessoal, estamos de volta com Resident Evil DS e nós paramos depois de ver aqueles slides com fotos inagradáveis O que que tem aqui? Um painel? Lógico que eu vou abrir o botão, lógico que eu vou apertar Aí explode tudo Legal, chave do laboratório Se eu for rápido Ah, mas de novo esses dois zumbis? Isso não vale Ai merda, ô bosta Não, peraí, é aqui né? Ah não, aqui está trancado pelo outro lado Hummm Minha munição Isso, vai embora chave Fica ai ocupando espaço no meu inventário Opa, zumbi cientista Erva vermelha Plim, plim Sala de operação com uma bola de 12 O cara estava operando a arma Hummm Mas o que que é isso? Hummm Mas o que que é isso? Os quebra-cabeças Envolvem você empurrar alguma coisa de um lado Não Fiz merda Ele tem um botão Com uma experiência em botões Certeza que vai ter um Um gás mortífero Venenoso do mal Eu sou tão idiota que eu piso no botão Tá, dessa vez Manter meus pés longe daquele botão Na volta na mesa como um ser humano normal Faria Empurrar essa maldita escada pra cima Eu acho que é empurrar essa mesa Essa mesa, essa cadeira Essa caixa Pra lá Acho que é empurrar a Ai, droga É, empurrar a caixa pra direita de novo Será que eu posso subir em cima da caixa? Agora eu tô curioso Não, não é pra empurrar mais a caixa Não, não é pra empurrar mais a caixa Não, não é pra empurrar mais a caixa Ih, ele não entra Seu gordo Não, ele entrou Aeee Quero ver esse capagás venenoso agora Ah, esse aqui tem que ficar bem alinhado, né? Ah, mas como? Não faz o menor sentido É impossível É, desperdicei mais tempo de vídeo Mas que bosta Tava totalmente em cima Quer dizer que só porque não ficou colado no negócio ali Ele escapou o gás Mas que bosta, tava totalmente em cima Quer dizer que só porque não ficou colado no negócio ali Ele escapou o gás Vai, Cris, enfia aí no meio da caixa Não me fala que a caixa Que não cabe ali Não, 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 não Hmm Porcaria Tem que ficar empurrando essa caixa aqui, nem condenado Agora ele não quer empurrar a escada Agora ele não quer empurrar a escada Vou ter que fazer malabarismo aqui com essas coisas Ah, isso é tudo porque ele não pode pular Isso é tudo porque ele não pode pular Não Não Empurrar essa caixa muito pra lá, não Ah, agora não é possível que vai escapar esse gás Isso aqui deu logo Eu tenho a impressão que eu fiquei 10 minutos aqui só pra empurrar essas caixas Ah, perfeito agora Não Nossa, que medo de escapar o gás Nossa, que medo de escapar o gás Se começar a escapar isso eu vou subir nessa escada do mesmo jeito Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu que eles empurram essa merda dessa escada pra cima Nossa, esse vídeo vai ser... Só eu tentando subir nessa merda Só eu tentando subir nessa merda Eu sou jogador de Resident Evil Clássico mais incompetente que existe E.... Eurch... Até que enfim essa merda foi caí numa sala com um saco preto, tenho certeza que não é lixo que está lá dentro ah disco 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 senha 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 senhas da bíblia ah não, ah não, por que tem que me encoxar zumbi, que saco, será que eu não gosto disso pô, aqui zumbi gay vem, quer pegar os outros por trás o cara já está pelado, ainda vem andando para pegar os caras por trás ainda olha lá, esse pelado maldito eu vou ficar gastando minha munição, ai corre criss ainda bem que aquele zumbi, não falo mais nada, ainda bem que ele não deu respawn mas apareceu outra, legal, baú, não queria abrir ai munição de magnum erva verde mata azul não posso pegar feita de tinta que eu não tenho espaço no inventário e aí não posso pegar o jogo agora ela foi tentando combinar essas porcarias é esse aqui fica aqui esse aqui esse aqui já é azul opa, esse aqui é vermelha esse aqui é azul por enquanto só isso fita de tinta fita de tinta deixa eu pegar minha munição então cadê a outra bala de magnum vou colocar a bala de magnum do lado da magnum zumbi você está me tapando essa coisa feia você fica tapando a câmera dos outros e aí eu não eu não vixe que valor que esse ai 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 quimera 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 sai quimera calmo calmo no chão 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 ai mas que bicho horrível e tem mais dessas pragas Ah, eu não acredito Opa Nosso código Terceiro código E nem vou ler essa merda Eu tô no mapa de cima Saquimera Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui O meu tempo do vídeo tá acabando Eu limitei ele Pra ser mais ou menos uns 15 a 16 minutos E no próximo vídeo Nós vamos abrir aquela porta que tá com código Pra descobrir o que tem atrás dela Até a próxima, pessoal